Juntou o Centrão parte da oposição e os governistas, inclusive Bolsonaro defendeu a alteração da lei de improbidade administrativa. A Câmara de Deputados Federais flexibilizou a lei de improbidade administrativa, ficando conhecida então como o projeto da impunidade. O presidente da República, na sua live de quinta-feira, disse que tem que flexibilizar isso aí mesmo. E juntou o Centrão, inclusive o pessoal do PT juntou todo mundo ali, alterando a lei de improbidade administrativa, flexibilizando os seus termos. Em apertada síntese para você entender e não ser enganado e ser feito de trouxa, por político nenhum. O que era o ato, o que é até hoje que vai ser mudado? O ato de improbidade administrativa é toda a ação ou omissão do agente público, do agente político, que cause dano ao erário público. Independente de dolo, independente da vontade, com essa alteração basicamente, só vai ser ato de improbidade administrativa a ação dolosa, com intenção de lesar os cofres públicos. Ou seja, o cara pode ser incompetente do jeito que ele quiser, é um boçal, é um incompetente, causa prejuízo ao erário, assim ó, de manda caducando. Ele não vai responder por improbidade administrativa. Um absurdo. Outra situação, o cara é omisso, ele foi omisso no seu serviço e causou dano ao erário público, ele também não vai responder. É aquele político assim ó, rouba, 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 pode roubar, eu não tô vendo, eu não tô vendo, rouba, vai, vai. Ali tem mais um pouquinho também, vai lá, rouba, tira lá. Ah, eu não tô vendo, eu não tô sabendo de nada, eu nunca vi, eu não sei, eu não tenho nada com isso. Esse boçalzinho também não vai responder por improbidade administrativa. Só vai responder por improbidade administrativa o ato doloso, em que tem que se comprovar a intenção do dolo, do enriquecimento ilícito. Uma verdadeira falta de vergonha na cara do Centrão, do PT que foi o que fez o relatório, do presidente da república, que na sua live de quinta-feira, vocês podem ir lá ver, na sua live de quinta-feira, defendeu a alteração da lei de improbidade administrativa. Um verdadeiro circo. Enquanto isso, Paulo Guedes, juntamente com a ministra da agricultura, Paulo Guedes diz que o brasileiro come demais em relação ao europeu, que os restos de comida tem que se dar pra pobre, tem que se preservar pra dar pra pobre. E a dita lá da ministra da agricultura diz que tem que rever a questão da validade dos alimentos pro povo poder comer basicamente com alimento vencido. Onde nós estamos? Onde nós vamos chegar com um governo desse, com os políticos desse? Infelizmente, a maioria esmagadora votou a favor da alteração da lei de improbidade administrativa. A maioria esmagadora. E mais essa desse governo falar que pobre tem que comer resto de comida ou então comer comida vencida. Gente, vamos parar. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Mas ano que vem você vai ser lindo. Ano que vem você vai ser maravilhoso. Pobre. A maioria desse país, você vai ser lindo, maravilhoso. Eles vão querer seu voto. Agora, Arthur Lira responde dois processos de improbidade administrativa. Vai se safar com essa alteração da lei. E muitos políticos ali respondem com improbidade administrativa, rachadinha, sabe? É, etc e tal. Sabe aquele juiz, aquele desembargador que humilhou um guarda municipal porque o guarda municipal notificou ele, ele rasgou a multa? Pois é, vai se safar porque o assédio moral vai deixar de ser improbidade administrativa. A impunidade está sendo instalada nesse país. Enquanto isso, a maioria das pessoas não estão sabendo disso. Compartilha esse vídeo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo nesse país, gente. É uma vergonha. É uma situação calamitosa. E você precisa ter consciência política, cidadã, porque o ano que vem tem eleição de novo. E se brincar, esses bulha, esses malas sem alça e sem alma vão ganhar de novo. É uma vergonha, é um tapa na cara de cada um de nós brasileiros. O cara vai deixar roubar, o cara vai, vai ser incompetente, um boçal, vai causar dano ao horário público, vai dilapidar o horário público que é pá com o seu imposto, com o meu imposto e não vai responder por improbidade administrativa. Ah, tenha santa paciência, gente. Faça-me o favor. É uma vergonha. Já foi aprovado na Câmara de Deputados Federais e foi para o Senado. Aí eu te pergunto, vai ser aprovado no Senado Federal? Comenta. Vai ser aprovado essa situação? que, ó, vai do dia para a noite. Semana que vem deve ser aprovado. Rapidinho. Quando querem é aprovado rapidinho. Quando não querem, queridos, pode esquecer. É enrolação em cima de enrolação, embromação em cima de embromação, pedido de vista, anexação de emenda, realização de audiência pública, uma série de instrumentos para ganhar tempo, enrolar e depois arquivar o projeto. Mas quando querem é do dia para a noite. Comenta. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Porque, infelizmente, nós, brasileiros, com esses políticos que estão aí de direita à esquerda a centro a governistas, nós estamos num mato sem cachorro. Como cegos no meio do tiroteio. E, infelizmente, a arma não está na nossa mão. Está na mão deles. E a gente depende deles e a gente fica refém dessa situação vexatória, vergonhosa e, o pior de tudo, humilhante. humilhante. Isso é humilhante para nós, cidadãos, que pagamos os nossos impostos. Nós pagamos impostos, taxas, contribuições e tudo embutido no tudo aquilo que a gente faz. A gente paga para bancar malandro. é isso? É isso que está acontecendo no Brasil? É isso que está acontecendo no Brasil? Porque, pelo amor de Deus, até quando nós vamos ter que vivenciar, ser testemunhas de uma situação escabrosa dessa? E pode aguardar. que até o final do ano vai ter mais. Vai ter mais. Porque, infelizmente, pelo que tudo indica, esse país está se tornando mais do que nunca o país da impunidade. Aquele governo que veio para ser diferente é mais do mesmo, é muito do pouco e, detalhe, pior do que todos os outros governos. lamentavelmente. Uma vergonha. Comente, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.